Jornal da Manhã. Ô Rafa, realmente é uma situação bem complicada pro torcedor do Atlético, né? Já não basta esses desfalques que a gente vem, né? Acompanhando Rubens, Otávio, convocações e agora você perde a grande referência do time. Eu já havia dito aqui antes, né? O Hulk pode tá jogando mal, mas ele em campo é um diferencial, ele preocupa o adversário e ele pode decidir o jogo numa numa bola qualquer, numa bola parada, numa jogada individual. Então realmente preocupa muito e agora é torcer pra que ele se recupere logo, porque o Atlético tem uma sequência de jogos importantes aí no campeonato brasileiro, o Atlético ainda tem um jogo a menos, mas tá próximo ali, né? Da liderança, né? Tá a quatro pontos do líder, mas com jogo a menos, não dá pra perder esse pique, né? Não pode deixar a turma lá da frente se isolar e só jogos complicados. Esse contra o Bragantino então, que não teremos o Hulk, vai ser um jogo difícil. E aí essa pergunta, quem entra no lugar do Hulk? Olha, eu já até montei aqui mais ou menos o meu time pra dar um pitaco em relação a isso, pro time do jogo contra o Bragantino já com os desfalques da Rafa. Até pra levantar a bola pra turma aí, eu iria com Everson, Sarávia, Fux, Rabelo, Rômulo e o Scarpa. No meio de campo, Batalha, Zarate, Pedrinho e Alisson, porque o Alisson agora, né? Ele retorna antes da seleção, a seleção sua e vinte seria até o dia onze, agora vai ser só até o dia oito, então ele tá liberado e na frente eu iria de Cadu e Paulinho. Então, o meu substituto seria o Cadu, Rafa.